Olá pessoal, olá meus amores, meus inscritos, amigos e seguidores do meu canal, voltei para fazer a cestinha que eu prometi para vocês, tecido com fibras de bananeira. Hoje eu já agradeci ao meu Deus, vou agradecer de novo, o tempo aqui já virou, já está para inverno, né, porque aqui é assim, três dias de verão e três dias de inverno, então hoje já virou o tempo para inverno, mas graças a Deus que nós estamos com saúde, com paz, com harmonia, né, entre eu, vocês e vocês e eu, no nosso canal, para poder ver mais um vídeo, mais uma dica para vocês. Então a dica é a cestinha que eu mostrei lá para vocês agora para o Natal, ó, que eu coloquei lá, um vídeo bem pequenininho para vocês verem e agora a gente vai fazer o passo a passo, tá pessoal? Ela é toda porradinha, isso aqui serve para panetone como eu expliquei, para bombom, para flores, para vocês decorar a mesa no Natal, ok? E aqui, ó, se for para colocar flores ou bombom, a gente coloca aqui a papelzinho filofone, né, para ficar mais bonitinho. Você vai dar um presente para sua amiga, um panetone, não quer dar naquela caixinha ou um pequeno, porque essa aqui não é um panetone grande, é um panetone pequeno, mas aí vocês querem dar um panetone pequeno ou bombom, né, outras coisas, né, gente? Aí o que é que vai acontecer? Você vai decorar e já vai dar o presente prontinho para o seu amigo, ok? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês o seguinte, todas as vezes que vocês forem, é, deixa eu ver se tá aqui, é, que vocês forem usar tecido, né, com fibra de bananeira, que vocês não vão usar verniz para não manchar o tecido de vocês, ou juta, vocês pegam a cera, é, alto brilho, dessas que a gente compra para piso no mercado, é maravilhosa, as suas peças não vão embolorar, tá? Tem vários, tem várias marcas, eu falo alto brilho porque ela seca rapidamente, ela deixa perfumadas as nossas peças, evita que bichinhos, que dá caruntinho na nossa fibra de bananeira. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão passar, é, tipo essa aqui, ó, essa faixa aqui de, né, tipo uma fita de fibra de bananeira, então eu já passei aqui, ó, eu coloco a cera numa vasilha e passo com o pincel, vou passar pouquinho, pessoal, porque essa aqui já passei e eu vou colar, tá? E aí, vocês, deixa secar por uns dez minutinhos e a sua fibra já vai ficar brilhosa, igual tá aqui, ó, tá? Faça isso na, nas, nas tranças, nos laços, vocês fazem as tranças, depois vocês umidecem essa trança de vocês com a cera em líquido, tá? Pode ser ser em líquido, como pode ser a cola branca com, é, com álcool, desculpa, eu ia falando vinagre, não, é com álcool, tá, gente? Dá um brilho total, muito bem, então eu já dei a dica aqui, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, essa vasilha, tá, gente, que eu tô usando aqui, que eu nem tirei aqui esse papelzinho, como não, não está por dentro, está por fora, ela é, essa vasilha, ela tem uns peralzinho aqui, tá vendo, pessoal? Ela é meio assim, ela é quadrada em cima, mas embaixo ela é meia, meia, assim, quadrangularzinha, tá, assim, umas pontinhas, muito bem, eu acredito que se vocês não tiverem essa vasilha, não vai ser fácil encontrar, porque eu não sei o que que veio dentro, porque eu ganhei, e eu esqueci de perguntar pra minha amiga Janete, né, e não deu tempo pra ela falar, pra ela que usou, mas como eu medi um panetone pequeno, tá, aqui, mais ou menos um panetone pequenininho, então vai dar pra vocês colocar panetone, igual eu falei, bombom, flores, tá, gente, aqui dentro, chocolate, né, e a que eu vou fazer agora não vai ser igual essa vermelha pro Natal, porque senão eu vou ficar com duas, essa aqui eu já vou colocá-la na minha mesa, né, pra colocar bombons dentro, algum doce, maria mole, eu vou encher colocar, eu vou decorar ela assim, bem, bem classicazinha, mas com tranças de fibra de bananeira, com a faixa de fibra, tudo bonitinho com fibra, tá, gente? Se vocês não tiver a vasilha, usa uma desse, um galão desse daqui no tamanho certo, né, vocês vão cortar no tamanho certo, dessa altura aqui, ó, tá? E vocês vão usar esse aqui, faz o mesmo efeito, tá, gente? A mesma coisa, é só vocês lavar o vasilhame bem lavado, tá, porque isso aqui é de água sanitária, então não tem problema nenhum, ok? Aí vocês usam esse aqui pra fazer a acesa, muito bem, esse aqui eu já trouxe com a nossa alça, que vocês verem, ó, já eu peguei um arame, passei a fibra de bananeira aqui na parte do arame, depois eu entrei com uma trancinha bem fina aqui, ó, tá, pessoal? Pra ficar mais bonito, e eu não vou pôr nada na alça. Como essas beiradinhas aqui, elas vêm pra fora, aqui, ó, eu já trabalhei a minha aqui, porque aqui vai trançar em cima igual a outra. Muito bem pra gente não demorar muito no vídeo. A florzinha que eu vou colocar aqui é uma flor de renda, ó, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa flor que ela é com aquelas, o povo chama de prega macho, né, aqui. Eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem, da outra, que eu coloquei na outra seita, mas pra vocês verem como que faz, ó. Vocês vão pegar um tamanho mais ou menos, é, um tamanho mais ou menos assim, ó, desse tamanho aqui, gente, ai, mais ou menos, eu não medi, vocês vão fazer mais ou menos uma base. E aqui você vai fazer a prega assim, ó, pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar a câmera pra vocês verem melhor, tá? Porque eu vou colar aqui as peças, e aí vocês vão ver melhor. Deixa eu virar aqui direito. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu creio que tá. Muito bem, ó. Aqui eu tô com uma agulha já, e uma começada que é a mesma dessa daqui, ó. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, você vai pegar, eu creio que mais de meio metro, ó, aí você vai, vai dobrar uma pra cá assim, chama prega macho, isso aqui. Antigamente a gente fazia saia com essas pregas, ó, assim, tá vendo? Aí você vai passar a agulha, aqui, ó, né, e vai, daqui você vai virar a outra pra lá, assim, ó, pra lá. Vou mostrar pra vocês já, já, como que fica. E a outra pra cá, ó, pode ver que eu já mostrei aqui, já acabou, porque eu tinha deixado ela bem começada, porque eu não vou usar essa daqui, era só pra vocês aprenderem a fazer esse tipo de flor. Ó, aqui você vai puxar inteira, ó, primeiro deixa eu mostrar aqui, ó, ó como que ela fica, ó. Tá vendo, gente? São pregas, diz que é prega macho isso aqui, tá vendo, ó? Ela fica assim. Aí você vai puxar inteiro isso aqui, o teu franzido, faz um franzido maior, pra você ter facilidade de puxar, ó. Aí você vai deixar ela do tamanho que tu quer, ou vai poder fechar ela inteira. Deixa eu puxar aqui, ó. Aí você vai arrematar, igual eu vou arrematar agora aqui, ó, puxa mais um pouquinho. Muito bem. Aí eu vou arrematar aqui, pra dar o final. Essa florzinha que eu tô mostrando pra vocês aqui, vocês podem estar fazendo com renda, com fita número 9, tá? Com aqueles bico bordado inglês, vai ficar lindo, igual eu fiz aquele ali. Muito bem, já está arrematado. Aí vocês abrem bonitinho, assim, ó, que é pra mostrar, ó, ficar umas pra cima e outras pra baixo. Ó, tá vendo? Aqui depois vocês colocam, é, isso aqui que eu coloquei, ó, que é isso aqui, ó. Isso aqui a gente compra nos bazar, tá? Ó, pedrarias, tem vários tipos de pedrarias. Muito bem. A minha, eu já fiz, porque eu fiz de renda, que eu vou fazer as folhas com a cordinha, né, da fibra da bananeira, pra nós fazer nossa cesta. Por que eu tô diferenciando nessa daqui? Porque essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês depois, enquanto isso eu já vou montando. Deixa eu virar aqui, que parece que não tá dando pra ver direito. Agora acho que melhorou um pouquinho. Ó. Melhorou. Ó, eu cortei, aí vocês medem o tecido, a vasilha de vocês, vocês medem o tecido, sobrando um pouquinho, ó, pra gente ultrapassar, tá? Igual eu fiz nessa daqui. Aqui eu já vou começar a colar, tá, pessoal? Ó, eu vou passar cola aqui. Esse negócio aqui também, ele não derrete muito. Ele, ele é bom de trabalhar. Derrete nada. Ele não enruga, sabe? Tem a garrafa pet mesmo, ela dá uma enrugada. Esse daqui já não enruga, ó. Aí você vai passar aqui a sua... Ó. Bem colado. Esse tem que colar inteiro. Senão ele vai ficar fofo, vai ficar feio. Ó. Passa por igual, um tanto, pra depois vocês vir colando a outra parte. Não passa cola inteiro, porque senão vai ficar e não vai dar tempo vocês terminar com a cola fresquinha ainda. Ó. Ah, é. O fundo, gente, desculpa. O fundo é sempre aquele lá. A gente coloca, deixa eu pôr aqui, ó. Coloca o fundo, deixa um pedacinho passando pra cá. Nossa, eu já ia esquecendo do fundinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. E vocês pegam e colam pra cima aqui, ó. Ó. Pra cima. Tá, gente? Todos eles. A não ser que você quer fazer um vaso que não vai... Que vocês vão plantar, vão furar e não precisa colocar o tecido no fundo. Porque senão vai apodrecer. Isso aqui é pra vocês colocar vasinho de planta, depois... Como eu tô explicando aqui, ó. Essa daqui vai servir. Pra floriculturas. Olá, minhas amigas da floricultura. Minhas inscritas que tem floricultura aí, ó. Pra vocês trabalhar depois, tá, pessoal? Com flores, bombons, chocolate. Né? Aí depois vendia de namorado, vendia das mães. E essa cestinha que eu tô mostrando pra vocês aqui vai servir pra todas as ocasiões. Ok? Ah, eu ainda deixei enrugar um pouquinho aqui. Eu não gosto que enruga. E enrugou. Muito bem. Já fui. Aqui, aí depois vocês vão cortar aqui bem certinho. Assim, ó. A sobra, né? E essa parte vai ficar pra trás. O certo aqui é dobrar... Bonitinho. Pra ficar um acabamento perfeito. É o que eu tô fazendo aqui no vídeo. E essa aqui vai acabar ficando aqui em casa mesmo, pra... Pra me dar de presente, né? Alguma pessoa no Natal. Eu gosto muito de dar presente assim. Eu gosto muito de fazer elas tudo bonitinhas. Meus presentes eu gosto de decorar. Aí já embrulho daqui. Então, aí eu... Como eu deixei sobrar aqui bastante, olha. O que que a gente faz? A gente corta. Deixa eu cortar aqui, ó. A gente corta a gente com o fundo. Porque aqui vai trança de fibra de bananê. Vocês não esquecem de fazer o que eu falei. Passa cera antes nas fibras. Porque mesmo com todo o cuidado que a gente for passar depois a cola, né? Branca com o álcool. Ela acaba escorrendo no tecido. E pra tua peça ficar assim, sem problema nenhum pra você colocar na praça pra vender. Porque a tua peça, ela não vai tá suja, ela não vai tá manchada. Por isso que eu tô dando as dicas pra vocês fazerem isso. Como eu deixei passar demais, fica ruim pra cortar depois. Mas nada que o isqueiro não vem e a gente dá uma boa queimadinha, ó. E a gente vem queimando aqui, ó. O que passar depois eu tiro. O vento não tá deixando o isqueiro. Deixa eu colar aqui. A parte de baixo aqui, ó. Pra vocês verem. Nossa, gente. Aqui eu tô com luzes acesas e tá tudo escuro. O tempo já virou. Eu nem sei se esse vídeo não vai ficar escuro. Pra vocês. Porque eu tô aqui na área. Tá dando a impressão que tá tão escuro isso aqui. E olha o que eu coloquei. Tem muita lâmpada aqui. Muito bem. Ó, eu colei aqui. Ó, pessoal. Tá? Eu cortei rente aqui com o nosso fundinho aqui. Vocês podem ver que isso aqui, ó. Tem até uns frapezinhos. Esse tecido que eu usei aqui, ó. Ele fica bem bonitinho, ó. Né? Uma cor assim bonita. Que combina, né? Eu não tô fazendo ela pra Natal. Porque como eu disse, eu já tô com uma. Muito bem, gente. Agora aqui eu vou colocar a... Pra ficar igual ao outro. Como tá entrando fibra de bananeira, você sempre começa pela parte de trás. Aqui, ó. Eu vou colocar no meio, ó, pessoal. Aqui, ó. Então, você vai passar cola aqui no meio. Sempre bem certinho. Pra não entortar, porque a fibra da bananeira não vai dobrar aqui. Então, nós temos que colocar certinho isso aqui. Com calma, com paciência, tá? Enquanto isso, gente, eu vou mandar mais abraços pra todos vocês. Beijo de luz no coração de todos, tá? Que todo mundo comece a trabalhar agora pro Natal. O Natal tá em cima já. E que nós podemos aproveitar tudo que nós temos em casa. Porque como a matéria-prima pra nós trabalhar tá muito cara, subiu demais. Eu não sei por que que subiu tanto. Cola subiu, tudo subiu. Então, o que nós puder aproveitar em casa pra nós fazer nossas artes, vamos aproveitar. Tá? Tecidos, retalhos de pano, tudo dá uma peça, ok? Então, vamos trabalhar, assim, com bastante inteligência pra gente não gastar muito. Porque nós também não podemos vender muito caro. Aqui eu vou cortar. Vou colar aqui, ó. A parte vai ficar pra parte de trás isso aqui, tá? Eu coloquei uma, tipo, uma faixa aqui, ó, com fibra de bananeira nesse tecido lindo. É porque tá aí no vídeo, eu não sei se tá dando pra vocês verem. Ele é lindíssimo, esse tecido. Muito bem. Eu vou passar a cordinha, ó, igual eu falei pra vocês, passa a cera antes ou a cola pra ela ficar bonita. E mesmo porque ela fica, assim, maleável pra você trabalhar. Ó, ó, aqui a gente vai passar aqui. Aí, muito bem. Eu falei do arranjo da frente, mas aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês acharem que tem que pôr flores feitas de tecido, vocês põem flores, vai ficar bonito. Tá bom, gente? Eu dou uma ideia, sim, mas a decoração, aí eu creio que todo mundo vai dar uma mudada, né? Pra fazer diferente das minhas. Né? Ou faça igual. É que vocês não vão ter, às vezes, os tecidos que eu tô usando aqui, igual, né? Aí fica um pouquinho mais difícil. Mas, é, pedaços de pano, é, dá muita coisa. Viu? Gente, eu não jogo nada fora por isso. Porque, às vezes, você vai fazer uma florzinha de nada e você vai lá dentro das suas caixas e você encontra um tecido que dá uma rosa, dá uma flor, dá, sabe? Então, é, às vezes, você vai comprar um metro de pano pra fazer três florzinhas. Vamos aproveitar os detalhes. Vamos atrás das costureiras, por aí afora, sabe? Elas dão retalho pra gente e a gente vai guardando. Ó, eu passei aqui na parte daqui de cima, ó, por dentro. Agora, eu vou passar na parte de baixo. Vou usar essa aqui mais grossinha. Na parte do fundo. Essa aqui. Que fica bonito. Eu falo que é um casamento perfeito. Tecido e fibra de bananeira, né? O rust com o clássico. Fica maravilhoso. Ó. Vocês vão amar essa cestinha? Porque eu fiz sexta lá essa semana, coloquei sexta lá no canal pra vocês verem, né? Só que, é, são cestas maiores, diferentes. Essa não, essa já é uma pequena. Eu já tô dando a dica pra um panetone. Eu pensei que meu celular, que minha câmera tinha desligado. Já fica assustada com essa câmera, porque ela é, tem hora que ela é minha amiga, sabe? Desliga. E eu não quero que ela desliga, porque eu não terminei a peça ainda. Eu já falei pra ela. Né, pessoal? Então, eu, às vezes, converso até com a câmera. Por que você desligou? Não era pra você fazer isso agora. Muito bem. Daqui a pouco a gente termina. Tá? O vídeo não ficar muito longo também. E vocês também já deram uma boa olhada lá no outro vídeo que eu coloquei lá mostrando pra vocês. E eu espero que todo mundo vai fazer isso aqui e vai gostar. Tenho certeza. Muito bem, ó. Passei na parte de baixo também, ó. A nossa trança, tá? Agora, o trabalho da parte de cima é aquilo que eu falei pra vocês. Como vocês não vão encontrar essa vasilha aqui, eu tenho certeza, né? Igual essa aqui. Pode até ser que vocês vão lá no atacadão e vocês encontram isso aqui pra vender, pra colocar panetone. Vai servir, tá? Compram uma aqui dentro. Aí, eu vou colocar essa aqui, fininha aqui, ó. Na parte de cima aqui pra nós acabar. Depois eu deixo a parte de dentro. Aí, eu acabo depois. Tá? Pra não tomar muito o nosso tempo. Vou passar só aqui na parte de cima, que vocês sabem, ó. Isso vocês fazem também naquele vasilhame branco que eu mostrei pra vocês agora. Tá? Vocês dão acabamento bonitinho. Tá? Na parte de cima. Não na parte de dentro. Porque se vocês for colocar coisas comestível, aí vai ficar ruim. A fibra, né? Vai sujar. Vocês podem estar depois lavando a peça por dentro. Porque ela é uma peça que dá pra lavar. E a trança, ela vai empatar você lavar a tua peça. Muito bem. Como eu vou passar nela, nesses pedacinhos aqui que a minha tem, então eu vou parar só nessa parte aqui, que pra vocês já está terminada. Que é aquela, aquele vasilhame que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Pode ser que vocês vão fazer nela, porque aquela lá é de água sanitária. E aquela ali vocês vão encontrar em qualquer canto, né? Mulherada usa, já compra cinco litros mesmo. Muito bem, gente. Aqui, ó, eu passo também. Tá? Igual a outra aqui que eu vou mostrar. Ó. Igual essa daqui, ó. Tá? Mas como essa vasilha que vocês não tem, vai fazer com outra, então eu parei aqui e já está pronta nessa cestinha. Ó. Uma cor assim, ó. Ela tá com frapezinho até embaixo. Muito bem. Agora, aqui na frente, tá, gente? Eu vou decorar do mesmo jeito da outra. Essa eu vou decorar aqui. Ó. O biquinho vai ficar pra frente aqui, ó. Porque ela é, ela tem quatro biquinhos e eu não quis colocar. Tem que fazer assim mesmo, igual eu fiz a outra. Aqui eu vou colocar a minha flor, aqui no meio. Primeiro eu vou colocar as duas folhas. Ó. Vocês fazem duas folhas, uma por dentro e uma por fora, com a cordinha bem fininha, pra ficar bonito. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu ver a parte da frente aqui, ó. Eu vou passar cola aqui na nossa folhinha. E eu vou colocar, deixa eu ver a parte da frente. E vou colocar aqui, ó. Ó, pessoal. É como eu falei, a decoração aí vai ficar por conta de vocês. Tá? Eu vou encher essa daqui toda com esse, com esse, esses, essas miçanguinhas aqui, brilhosas aqui, tá? A minha folhinha vai ficar toda cheinha. Só que como eu vou pegando com pinça, então não dá tempo eu fazer no vídeo. Mas vocês vão ver ela lá toda trabalhadinha. Se vocês tiverem as pedrarias em casa, usa. Porque vai ficar a cesta riquíssima, sua cesta vai ficar. Tá? Ó. Coloquei as duas. As duas folhas, ó. Tá vendo? Aqui, aqui nessa parte eu vou colocar a nossa flor de bordado. É um tipo um bordado inglês. Aí eu passo cola aqui. A parte de acabamento eu tô dando a dica. Mas como eu disse, vocês vão fazer do jeito de vocês. Eu tenho certeza disso. E aqui tá nossa cesta terminada, ó. Olha aqui. Terminada. Ó. Tá? Não dá pra ver muito aqui, porque eu ainda vou colocar pedrarias aqui dentro. Como eu disse, eu vou pegar sempre com a pinça, miudinha, porque é pra ficar tudo certinho, igual eu fiz aqui, ó. Tá, pessoal? Olha aqui. Então, eu vou fazer na folha aqui também, ó. Tá bom? Então, aqui tá prontinha. Pra vocês decorar, vocês sempre decoram, igual essa vermelha. Aí eu coloquei papel vermelho. Essa daqui já combina com esse papel meio prata. Tá, pessoal? Como eu disse, se vocês não quiserem colocar bombons, coloca planta. Olha que lindinha. Pra floricultura, elas vão amar, ó. Fazer um buquezinho bem pequenininho, olha. De rosa. E colocar aqui dentro, ou uma clorofico. Ah, eu quero dar um presentinho. Não tenho muito dinheiro pra dar um buquezão. Então, vamos dar aqui uma clorofico aqui dentro de uma cesta dessa. Que depois ela vai usar. Ok, meus amores? Eu já terminei. Vou levantar minha câmera. Pra falar com vocês. Aqui. E que Deus abençoe grandemente, ó. Aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? Ó. As duas cestas. Que Deus abençoe grandemente a todos. Um abraço bem forte. Um beijo de luz no coração. Tá? E eu quero que vocês falam pra mim que vocês fizeram as suas cestinhas. Tá, gente? Depois eu vou colocar lá na comunidade. Tá? Lá no histórico. Aí vocês vão ver ela bem terminadinha lá com uns brilhinhos dentro da nossa folha. Ficam todos com Deus. Um beijo de luz no coração de todos. E até breve com um vídeo maravilhoso que eu tô trazendo pra vocês também antes do Natal. Viu? Beijo. Meus amores. Um beijo de luz no coração.